Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma parceria com o canal Chico Abelha para contar para vocês a história de Dona Josefa e Seu José Ela que é líder comunitária na comunidade quilombola aqui em Simão Dias Como é o nome da comunidade, Dona Josefa? Quilombo Sítio Alto Quilombo Sítio Alto Então, nós vamos contar a história dessa mulher guerreira e desse homem de luta para vocês Vem com a gente Bom dia, Dona Josefa, Seu José Estou muito feliz em estar aqui hoje para a gente poder compartilhar um pouco da história de vocês com as pessoas do Brasil inteiro para mostrar a importância do quilombo na sociedade e dessa religião para as pessoas A senhora nasceu aqui mesmo nessa comunidade, os dois Como era a infância de vocês? O que seus pais plantavam? Primeiro que é tudo, né? Bom dia Para quem não me conhece, meu nome é Josefa Santos de Jesus Eu sou casada Tenho 63 anos de idade Nascida e criada aqui nessa comunidade Meus avós, nascido também aqui nessa comunidade E minha bisavó também Todos nós estamos remanescentes de quilombola, né? E nós estamos aqui, eu não sei dizer assim De quando foi que chegou as primeiras pessoas aqui nessa comunidade Porque eu tenho documento de pessoas aí que nasceu em 1901 E já nasceu aqui E o pai dele e o avô também já nasceu aqui Então, né? Que a gente não sabe que essa comunidade aqui é mais velha, antiga do que a própria cidade, né? De Simão Dias De Simão Dias E nós nascemos e criamos aqui Nós tivemos uma infância adulta Que a nossa infância não foi uma infância dizer assim Aquele menino tem uma boneca Aquele menino vai parar uma hora para vadiar, para brincar, para estudar Isso aí nós não tivemos Nós tivemos aquela infância adulta Desde cinco anos Que eu já trabalho, mas meu pai Na roça Na roça, mas meu pai E a mesma coisa ele também Mas a mãe dele Nós trabalhava Aí a pessoa pode até perguntar E o que você fazia com os cinco anos na roça? Nós saminhava a Fava Nós saminhava a Manaíba Nós botava aqueles matos finos Junto dos matos grosso Que era para que mais chamava Covara Olha, eu vou covarando E vocês vão fazendo pedras covara para queimar E até que eu adorava fazer aquilo Aí juntava aqueles matinhos finos naquela folha para tocar fogo Gostava de ver o fogo sair e o suco queimar, né? Então que eu trabalhava mais no meu pai isso Fazendo esse tipo Juntando aqueles gravetos, né? Os pais pegando os maiores E eu juntando aqueles gravetos Quando não, juntando, carregando lenha Para cortar, para vender na feira Eu com a idade de sete anos Eu já andava para cima e para baixo Não estava nem um cavalo Carregando lenha mais deles para vender na feira Com dez anos eles mandaram Eu vim sozinha Eu ia sozinha Com dois, três cavalos E o meu sobrinho pequeno E a senhora nasceu em que ano? Eu nasci em 1957 E o seu José? Em 1950 E 1950 50 50 Então aí Seus pais Os pais dos dois moravam aqui E os avós também Tudo aqui E nós somos primos São primos? Porque o pai dele é meu primo Porque a avó dele é minha tia E a minha avó É, até finalizando também É tia dele É E todos eles eram escravos, né? É assim, na verdade O tempo daquela escravidão Escrava De passar a ser preso Não foi dentro do nosso conhecimento A gente conhecia As fazendas Onde eles contavam as histórias A gente conhecia todas as histórias Que os nossos pais contavam A gente De uma forma ou de outra A gente não foi aquele escravo Que a gente tem dentro da sanzala Como eles disseram Que tinha escravo Que entrava dentro da sanzala Passava de manhã até de noite Sem comer, sem beber água Que não era pra beber água Que era pra ele Pra poder ser castigado Ou amarrado em um pau Ou com a cabeça abaixada Que tinha escravo Que ficava com a cabeça baixa Que não era pra suspender Então que isso aí Não foi bem a vivência da gente Agora aquela vivência Daquela escravidão Da gente trabalhar E as pessoas Estiverem atrás da gente Olhando pra gente não ficar em pé Nós fizemos isso Foi muito Foi né José? É Mas só que os seus Vocês, né? Os anteriores Foram os escravos, né? Nós que vivemos assim Agora aquela vida pesada Como eu tô falando De entrada de escravo Porque quando nós nascemos Esse tipo de escravidão De lá já tinha terminado, né? Mas eles contavam Entendeu o que a senhora quis dizer A senhora não viveu A escravidão que eles viveram, né? Mas viveu outro tipo de escravidão, né? Outro tipo de escravidão Que a gente Muitas vezes a gente ia trabalhar na roça Já não tinha o que comer Uma hora dessa A gente ainda não tinha comida Não, não sei O café da manhã A gente tava em jejum Lá na roça trabalhando E quando a gente via Ficar em pé Para descansar as pihanças Eles diziam Vamos ver, vamos ver A gente não tinha direito, né? Porque se olhar Uma escravidão brava também Que a gente passou Mas tudo isso A gente passou E a gente viveu E atravessou, né? Mas se disser assim Você, nesse tempo Você era triste Vivia desgostosa Era nada Era um tempo animado Era nada A gente Apesar desse sofrimento todo Quando nós chegava a noite Aí nós tinha tempo ainda Para juntar nos terreiros Das roças Assim Que naquela época Nós não tinha Uma casa assim Nós tinha Era umas casinhas de tapa Que a gente Que é esse memorial Que a gente ia fazer lá Que a gente juntava Para contar a história Era tudo animado Ninguém tinha tristeza Ninguém tinha cansaço Nós ia sair daqui Nós ia trabalhar Lá nas fazendas Lá subia com um poto na cabeça Muitas vezes ainda Outro com feixe de lenha Ainda uma enxada nas costas Um poto na cabeça Ou meu pai amava umas cabaças Que era maior do que essa De pendurava E vinha para casa As cabaças nas costas E graças a Deus A gente Apesar da fome que a gente passou A gente estava feliz Quais as histórias Que seus pais contavam Sobre essa escravidão Que vocês não conseguiram viver Que outras pessoas viveram Antes de vocês Sim Eles contavam Que o povo escravo Era um povo Que tinha que trabalhar Só um fazendeiro só Digamos assim Eu sou o negro De fulano de tal Eu tinha que ficar Na fazenda de fulano de tal Eu não podia fugir Para outra fazenda Eu não podia dizer Que ia ganhar Outro dinheiro extra Por fora Em outro canto Eu tinha que estar Trabalhando ali Porque se eu tentasse fugir Ele me botava Para pegar Para pegar E quando eles pegassem Era aí que ele dava castigo Porque ele não queria Se eu fosse um Um escravo Um negro Da fazenda Daqui Eu tinha que ser dali Para eu sair Daquela Para ir trabalhar naquela O fazendeiro tinha que me ferrar Para saber Tinha que trocar os ferros Porque de cada uma fazenda A gente tinha um ferro Eu era um negro Da fazenda tal O ferro do fulano de tal Estava no meu corpo Eu era um negro Da outra fazenda tal Eles contavam Que o ferro do outro Eu tinha que trocar aquele ferro E passar para o outro Aí eu saí Porque eu me abusei Eu não aguentava aquela vida E sair corrida Ou sair escondida Era aí onde eles pegavam E dava E batia bastante Ou então Se eles quisessem Que a gente fosse fazer Um serviço E as pessoas não fossem fazer Aí eu Não vou fazer serviço Não sei o que Era aí onde a gente apanhava Tem alguma história Que sua mãe contava Que chamou muito a atenção Da senhora Assim na criação Dos filhos Desses patrões Como eram que viviam Porque a gente sabe Eu conheço uma história Sobre a ama de leite Tem alguma história Assim que a senhora Podia compartilhar Sobre assim Da minha mãe não Mas da minha madrinha Ela contou Que no tempo Teve um tempo aí Que a minha madrinha Quando nasceu O sítio alto Por ser um povoado negro Diz que o povo daqui Foi surteado Para ir para a guerra Aí Além do povo já ser negro Humilhado E passar fome Ainda vê o desespero Desse povo De como é que ia Lava esses negros Para a guerra Como é que ia ficar Essas mulheres Como é que ia ficar Essas coisas E eles estão Jairi por dentro do mato Com as crianças Taparam até a boca Das crianças Para as crianças Para ninguém ouvir O choro das crianças Alguns jovens Rapaz Que tinha a idade De ir para a guerra Cortou os dedos Os dedos Para não ir E por isso Por causa dessa Vida que a gente Tinha aqui Foi que um senhor Que morava aqui Pediu a Deus Fez um voto com Deus Se Deus aditorasse Que o povo daqui Do sítio alto Ainda tivesse paz Tivesse sossego Passou seus pais Seus filhos Suas mães Ficaram tudo dentro De casa quieto Ele botava um cruzeiro No pino do alto Que é esse que está aí Aí ele passou Passou e Deus ajudou Que a coisa Foi melhorando No sítio alto Até quando ele faleceu Mas não botou o cruzeiro Mas o outro veio Outra pessoa veio E nós colocamos o cruzeiro E aqui mudou Porque aqui no início Desse povoado Ele não se chamava Sítio alto Ele era alto Da molesta Alto da gringueza Alto do caceta armado Alto do galassanhado E escorrega lá vai um Porque tudo que era De coisa ruim A gente Ele botava Aqui no alto E aí foi vindo Foi subindo Aí foi alto verde Aí veio alto do cruzeiro E o derradeiro Foi sítio alto E o sítio alto Está registrado Então que Tudo isso era Quando as pessoas Chegavam aqui Que as pessoas Viam o jeito Do sítio alto E também Em 2000 Acho que foi em 2009 Foi assim Veio uma visita De um pessoal De Aracaju Fazer uma visita aqui E quando chegou aqui A moça ficou Tão admirada Que disse que aqui Era a África Aí ela passou Um outro dia Falando que o sítio alto A África não estava longe Daqui A África ficava Aqui no Simão Dia Porque O que ela viu A fome que ela viu aqui Tanto menino com fome Tanta casinha de tapa De paia De peça Aquela coisa Ela disse que só viu A imagem da África Ela fez até um jornal Que dizia assim A cara da fome E o retrato da misé Se puxar esse retrato Se puxar esse jornal Ainda acha ele Dizia assim A cara da fome E o retrato da misé Então que mãe contava Essas histórias todas Eles contavam Desses acontecimentos Dessas fomes Que as pessoas passaram Agora já no caso da fome Não foi só eles que passaram Nós também passemos Porque nós já passemos fome De uma hora dessa Nós está aí por dentro Dos matos Caçando Macambilha Para arrancar os olhos Da macambilha Caçando inhame Doido Que tinha Dos inhame Que tinha no mato Alguma flor Que a gente plantava Uma flor Uma flor de viada Azedinho Xanane Muita coisa Que a gente Quando a gente A fome atacava A gente corria Para o beiro do rio Porque era lá Que a gente achava Muitas vezes Tinha um pocinho Que estava ao charco A gente pegava os peixes Para trazer para beber Então que aqui Nessa comunidade De fome A gente passou um bocado Muito, muito, muito mesmo Aqui nessa comunidade Porque essa comunidade É considerada A mais pobre Do município de Simão Dias E era a mais perseguida Porque era um povo Um alfabeto Dependia dos outros Aí a gente aqui As primeiras As primeiras Reuniões Da associação O pessoal está mais Tudo de dedo Quase que a gente Não reconhecia lá Porque era tudo de dedo E o cartório Nunca ia citar Aqueles dedos Porque as pessoas Eram analfabetas Porque as pessoas Eram analfabetas Mas mesmo assim A gente lutamos E passamos Atravessando tudo isso Porque a gente já tinha medo Das histórias Que nossos pais contavam Daquela vida Que eles viveram Quer dizer Que a gente gostava Da vida Gostava Era uma vida Que nós contava Chegava assim Mesmo que a gente Tivesse com fome A pessoa rodeava assim Debaixo de uma noite Assim Uma sentava Não contava uma história Outro dizia uma história Outra coisa Ou estamos fazendo Pipoca de burralho Quando a gente Tinha muito milho Fazia pipoca de caco Quando a gente Tinha pouco Fazia de burralho Que era para Entender o tempo Masticando a boca Porque eles tinham Dizer que dizia assim Olha A fome ruim É a boca quieta Então que a gente Tinha que arrumar Qualquer coisa Para estar mastigando E que pipoca de burralho Era essa? Pipoca de burralho Porque quando um milho É pouquinho A gente Não tem a cinza A gente chegava Na beira do fogo Empurrava as brasas E botava a cinza Assim O milho Naquela cinza Na cinza quente E ele ia ficando Meio molinho E ficava gostoso E a gente ia puxando E comendo uma cinza Misturando E a gente ia comendo Aquela pipoca E era uma pipoca gostosa Muita gente A gente fazia Aquela pipoca Porque a pipoca de burralho A gente come de uma a uma E a pipoca Torrada no carro Que a gente pode comer Uma cheia Mas a de burralho Era uma Estalava ou assava A gente puxava Comia Outra puxava Comia Assim Era uma animação Tudo que a gente fazia Era animação Torrar a pipoca Com cinza Hoje a gente quer Torrar com óleo Talvez que seja isso O problema De tanta doença No mundo Por causa Da mudança Dos alimentos Naquele tempo A gente não tinha Esse negócio Vamos torrar uma carne Então óleo Vamos botar uma carne Na geladeira Não Nós tínhamos Nosso tipo De conservar Nossas carnes Que era Chegou com a carne O que a gente fazia A gente iava a carne Salgar Botava um pouquinho No sol E moqueava Colocava na farinha A carne A gente estava Quinze dias assada E aí E hoje O que a gente faz Numa geladeira Gelada A carne já sai fria Virada na desgamba A gente pensa Que a carne está gostosa Perde ao gosto Do gelo Lá dentro Quando sai aquele gelo O que a senhora fala É deixar ela salgada Assim em cima Do fogão a lenha Para ir pegando Aquela fumaça ali E ficando sequinha Sim A gente colocava E ficando seca Mesmo que Porque se estiver chovendo A carne não seca Aí era aí Que onde a gente Pegava a carne Assava Espertava Não fazia um espeto Colocava Assava Ela bem assada Para ela ficar mais ou menos assada Colocava dentro da farinha E ela aguentava Quis dias Não era uma forma De uma geladeira Mas era um jeito De nós conservar Também Os nossos alimentos Porque muitas vezes É daí que começa O tipo de doença É isso mesmo Dos alimentos E as histórias Que nossa mãe contava Era essa Elas também contava Que tinha Aquelas pessoas Que tinham acesso A Os coronel Que não é Hoje Se chama fazendeiro Naquele tempo Os fazendeiros Chamavam coronel E elas também contavam Que tinha Muita gente Que trabalhava Na cozinha Aquelas negras Que trabalhavam Na cozinha Sofriam muito Com aqueles pratão Perseguindo elas E as baronesas Seu mano Como é chama Sim As baronesas Aquelas baronesas Chamavam minha senhora Seu mano delas Elas também contavam isso Algumas pessoas Já me contou Porque as negras Eram bem feitas Sim E porque as negras Muitas vezes Aqueles pratão Perseguiam as negras E queria Abusar das negras E as mulheres Se era de pegar o mar E descansar no cacete Que ia descansar Que ia brigar E ia com as negras Que não tinha nada a ver Que estava fazendo aquilo Obrigada Que não tinha nada a ver Então que isso aí Eles contavam Essas fazendas Que passam aí Essas redondas Essas fazendas do Barão Do Barão Santa Rosa Essas fazendas aí Essas três fazendas em seguida Não é Toda dele É A fazenda aí E os escravos daqui Despovoado Provavelmente era deles Ah pois sim E os escravos também Que passaram por aqui Provavelmente era deles Que tinha as pessoas Que ficavam trabalhando Lá na fazenda Direto Direto E que não ficavam lá Porque eles encostaram Um pouco de pessoas Para cá Assim No canto aqui Então E eles gostaram De ficar aqui Por quê? Porque aqui era mato fechado Aqui ninguém achava eles Eles sempre queriam estar No lugar escondido Onde fosse preservado Que ninguém estivesse Perseguindo eles Até que a minha avó Contava Que naquela época As pessoas Para perceber Eles tinham um modo De perceber o movimento Eles subiam Em uma árvore mais alta Que era para olhar O movimento Ao redor Então Que eles Sentiam Eles tinham Negócio deles sentindo Não tinham fumaça Eles tinham Ali tem fogo Então No lugar que tem fogo Tem gente Então Eles Eles sempre Contavam Essas histórias Eles estavam Aqui Queriam perceber Se via uma pessoa De longe Eles olhavam Não percebiam Uma pessoa subia Lá por cima Ficava observando Porque de cima Do alto Vinha mais Quem passava por lá Então Que eles gostavam De estar aqui Dentro desse mato E a gente também gostava Como nós gostávamos De estar aqui Dentro desse mato Nós tínhamos Nossas religiões Nossos dizeres Nossos ditados Nossos costumes Nossas tradições Nós não eram Pessoas De ter Nossa Rampacidade Sem aceitar Rampacidade do médico Não Nós nem tínhamos dinheiro E muitas vezes Que a gente chegasse lá Não era atendido Porque Nós Não tínhamos conhecimento Lá Melhor Para dizer assim Nós chegamos lá Tinha uma ficha Uma coisa E nós mesmo Por aqui Isso a gente estava Davam dor de barriga Fazendo nosso próprio chá As mulheres Que iam ganhar neném Seguiam Os mandamentos Que é Os ensinamentos Das parteiras Os homens Seguiam Os do rezador Porque aqui tudo tinha Aqui tinha reza De dor de cabeça Aqui tinha reza De olhado Aqui tinha reza De olho Aqui tinha reza De carne quebrada Aqui só não tinha reza Para quê? Para chegar a dedo na mão Mas assim mesmo A pessoa ainda tinha Jeito de fazer Que na lua cheia Eles ainda tinham Um tal de coisa Que fazia Dizendo que era Para mudar a sorte Então que de tudo Aqui ele sabia fazer Era um povo Alfabeto Mas era um povo Que cientista Que ele sabia Dentro dele Eles tinham Aquele conhecimento deles Tanto eles tinham O conhecimento deles Como eles tinham Aquela educação Aquele jeito De ser educado Mas dentro Daquele jeito Da educação deles Vinha também Aquela tradição De voz Aquela educação De voz Que não tinham É porque A gente já era assim mesmo José Chamar Ô José Maria Mas a gente só tinha Aquele jeito De chamar Ô José Maria João Vem cá Menino Também hoje A gente não precisa ter isso Porque hoje a gente tem o celular Quer falar com uma pessoa ali Eu posso ligar Maria Alô Vem aqui Por favor Talvez que naquele tempo Se nós tivéssemos no celular Todo mundo Tinha sido nessa educação Mas não era A gente tinha aquele Jeito de gritar Mas até hoje O povo do sítio Se não mais cedo Me der uns gritos Não tiver uns gritos Por aqui Né José Porque entendi Que as pessoas Dizem Meu Deus Por que esse povo Só um zoadento Barulho Gente assim Mas é a gente Que já é mesmo assim Aquela A genérica nossa Que já é de De gritar De pular De pisar E de fazer esse tipo de coisa Porque a dança de rodas Já é isso E como também Tinha a parte das parteiras As mulheres daqui Não faziam pré-natal Elas levam Os meninos Deu lá em casa E as parteiras Era daqui Aqui tinha seis parteiras Minha mãe era parteira Minha avó era parteira Minha tia era parteira Mãe de Santa era parteira Limpô Minha parteira Dona Ana era parteira Quase Assim As pessoas As parteiras Aqui Porque tinha Aquela mais sabida Tinha aquela mais inteligente Tinha aquela que sabia fazer isso Tinha aquela que não sabia Causa Uma mulher Desce um problema Aí O diabo de mulher Hoje a gente vê Quando as mulheres Vão para a maternidade O que é que faz com as mulheres Leva as mulheres Bota no pré-natal Coloca a mulher lá no quarto Dizendo que é um pré-natal Um pré-parto E deixa a mulher lá Só Dizendo que é para ela Ficar sozinha Não É o contrário Essa hora É a hora que a mulher Devia estar rodeada de mulher Para as outras mulheres Uma das forças As outras Aí coloca uma coitada Uma mulher Vem até o primeiro parto A mulher nem sabe Como é que vai sofrer Coloca ela lá sozinha Olha Quando você na hora Você me chame Como essa mulher vai saber Quando é a hora que vai nascer Aí ela que vai chamar Ali ela tinha que estar Com acompanhamento de lado É essa hora Porque não adianta Dizer Ai Vamos fazer um pré-natal Todo dia Tem que estar passando a mão Na barriga de sua mulher Para saber como está esse neném E na hora do parto Encostar ela sozinha Isso aí não adianta não Isso aí o povo tem que saber Que na hora do parto É a hora que a mulher Precisa ter uma acompanhante Ou duas do lado dela Animando a ela De acordo com a necessidade Que ela tiver Era assim que a gente fazia antes A senhora lembra o que? A senhora é a mais nova A mais velha Das filhas Da minha mãe? Sim Eu sou a mais nova A mais nova É Então O que a senhora lembra assim Porque se a senhora fosse a mais velha Era mais fácil da senhora Responder essa pergunta Mas como a senhora é a mais nova O que a senhora lembra Quando sua mãe ia fazer um parto De outra casa Essa mulher Qual era o resguardo que tinha? Como era o preparo desse parto? Quanto tempo ela ficava? Depois fora Dentro do quarto? Naquele tempo Minha mãe E todas as mulheres Daqui do Sítio Alto Elas antes de ganhar neném Até na hora de ganhar neném Elas podiam fazer tudo Elas iam para a fronte Lavavam a roupa Cortavam a lenha Juntavam Muitas as vezes As mulheres Já eram com a dor Para ganhar neném Mas estavam barrigando uma casa Batendo um pano Torcendo um pano Ajeitando uma esteira Porque naquele tempo Nós não tínhamos muita coisa Eram as caminhas de vara Ajeitando tudo Mas quando o menino ganhava Quando ela ganhava o neném Ela passava Três dias deitada Com a toalha Amarrada na barriga Ela pegava uma toalha Quando o menino nascia Pegava uma toalha Enrolava na barriga E ela deitava De palo para cima Umas horas Ela tinha que ficar deitada De palo para cima Quietinha E quando fosse Os outros dias Que ela viaja de banho Ela tinha que passar Três dias deitada Com a toalha Amarrada na barriga Os ouvintes tapados E um pano amarrado na cabeça Três dias Ela tinha que ter esse resguardo E o que ela comia Nesses três dias Só podia se alimentar Com pirão De galinha E carne de boi Se fosse uma carne de boi Matada do mesmo dia Tinha que ter Pegar aquela carne Salgar E assar Mesmo que ela fosse Cozinhada Mas tinha que assar primeiro Porque dizia que não podia A mulher não podia Matar um boi hoje E ela ganhar o neném E comer a carne Tudo no dia Ela tinha que assar A carne para poder cozinhar Aí ela tinha que ter Esse resguardo Era só isso que ela comia Aquela comida Não podia ser temperada Com corante E nem com cebola vermelha Era com cebola branca Alho E cominho E o pirão Ela tinha que comer o pirão branco Ela não podia fazer um pirão E colocar o corante E ela passava assim Quantos dias dentro do quarto? Três dias Ela passava aqueles três dias Deitada? Ali deitada dentro do quarto Se levantasse um pouquinho Tomasse um banho Que se chamava naquela época Banho de aceito Que era um banho com remédio Se deitava de novo lá Quietinha Como era esse banho de aceito? Os ouvintes Aqui eles faziam banho de remédio Com cajueiro branco Era cajueiro branco Que eles cozinhavam naquela época Ou janeiro ou matruz Eles faziam um banho Cozinhavam Ou esses matos Que são anti-inflamatórios Sim Eles cozinhavam com aqueles banhos Ela se sentava Dentro de uma bacia de água Esses banhos se chamavam Banho de aceito O banho que a pessoa faz Se senta dentro de uma bacia de água E se deita lá E ficava lá E o remédio que ela só podia tomar Era Cachaça Com Uma meladinha que chamava Feita com cachaça Era assim Pegava um litro de cachaça Tirava um quarto do litro E completava de mel de abeia De preferência A abeia de ouro sul Ou uma da saia Não podia ser de italiana não Abelha sem ferrão então Era porque Essa abeia Dentro do conhecimento dele A abeia Dessa Europa Ela bota tudo quanto é De coisas dentro do mel Tudo bem Todo mel Ela vê uma aranha Um sapo morto Qualquer coisa ruim Tudo ela senta Morde e coloca dentro Então que já A ouro sul E a manda saia não Elas não tem Carrego nenhum O negócio delas É só com flores Dentro do conhecimento deles Eles diziam que Essas daí Só levavam flores E essa outra Mordia tudo Que ela mordia Podia até morder um sapo Uma cobra envenenada Aí já não prestava O mel dela Aí então Que era assim Que as mulheres Se curavam Elas faziam Essa meladinha Com essa abeia De ouro sul Uma da saia Colocava A telomio Do arroda A roda Cebola branca Aquela parreira branca Um pouquinho de cena A fazema A nestelada E deixava Um pouquinho lá Ela pega uma cozinha E era o remédio Que as mulheres tomavam As mulheres Não tinham problema nenhum Hoje A gente vê né As mulheres na injeção Mas as mulheres Estão cheias de problemas E assim Quando não tinha Porque como a religião Era umbanda Naquela época Não tinha nenhum ritual Que fazia Quando essa criança Chegava A senhora lembra De alguma história Era assim Tinha Um pouquinho de água Mais então Água Um pouquinho de água Aí era assim Na hora que a criança Nascia Que ela fazia Assim como a mulher Que a mulher Deixava De cada lado Ela pegava a criança Cortava o umbigo Da criança Assim Pegava aquele sangue Do cordão Dominicano Passava na testa Da criança E dizia Criança Receba o dom Do Espírito Santo Ela fazia uma coisa Aqui ó Receba o dom Do Espírito Santo Era uma cruz Que ela fazia Na testa da criança Aqui na testa E aqui do lado Receba o dom Do Espírito Santo Três cruz Que ela fazia Na testa Aqui E aqui do lado Da criança Aí ela pegava O cuidado Daí por diante Ela pegava a criança E botava Na cama Que a mãe dormia A criança dormia Três noites Do lado direito Da mãe E se cobria Com o mesmo lençol Porque Ela dizia Que a mãe Que a criança Dependia do calor Da mãe O desenvolvimento Da criança Era o calor Da mãe Que ajudava Tanto no desenvolvimento Como na educação Porque a criança Porque a criança Se dormisse fora Da mãe Essas noites Ela criava Uma criança rebelde Aquela criança Não era muito Uma criança Para obedecer Assim obediente A mãe E quando ela se criava Quando ela dormia Aquelas três primeiras noites Junto com a mãe Do lado direito Se cobrindo Com o mesmo lençol Então fazer o laço De amizade De amor E de sangue De respeito A mãe Respeito A mãe Respeito O pai E ela não crescia Uma criança rebelde Isso aí tinha que ser Feito Toda criança Ela tinha que dormir Três noites Do lado direito Da mãe Hoje em dia As crianças Vão dormir Em outro canto Tinha alguma reza Alguma Já Depois Depois disso Tinha outra coisa O ambíguo da criança Tinha que ser bem cuidado Eles pegavam Aquele ambíguo E era para ser enterrado Ou em uma roça Ou na porta De um curral Ou na porta De uma igreja Porque ele dizia Que ali estava O futuro do menino Tinha que ser Num lugar bem bonito E que desse prosperidade Mas tinha que ter cuidado Outra coisa Se a menina Se fosse uma menina Mulher Também tinha que ter Um grande cuidado Com o parto Da mãe Porque senão Para ser colocado Em lugar Que animal assim Que nem cachorro Não pegasse Nada Bicho nenhum Porque o bicho Que pegasse Era o destino Daquela pessoa Então que isso aí Eles tinham Esse cuidado Nas crianças Na hora do parto O nome daquela criança Não podia ser Qualquer nome Naquela época Eles tinham Um livro Um livrinho antigo Que eu mais nunca ouvi Que eles procuravam O nome do santo Que tivesse naquele dia É o nome Que eles traziam O nome das crianças Era o santo Hoje em dia A gente caça Um ator Não sei quem Da novela O cantor Não sei de onde O não sei o que Do parque Não sei o que Não sei de onde Não Tinha que ser De acordo com o livro Se fosse Lourença Lourença Se fosse João Era João Pedro Maria Esté Verônica Mônica Tinha que estar lá No livro Onde eles abrissem Daquele dia Hoje é dia 10 O que está marcando Dia 10 O menino que nasceu hoje Aí pronto Aí então Era assim Que eles faziam Tudo Sempre eles Trabalhavam Em cima Da religião Da religião E eles diziam Assim Que eles ouviam Muito aquilo Que Deus Que ele dizia Que era Deus Que mandava E outras coisas Muitas coisas Era em cima Dos livros Dos conhecimentos Deles Também A criança Eles Quando aquelas Crianças Fosse Assim Crescendo A educação deles Que eles já davam De pequenininha A criança rezar E dar benção aos pais Se levantar bem cedo Louvar a ser Nosso Senhor Jesus Cristo Aí eles iam Aparecendo Louvar a ser Mãe Santíssima Aí benção Meu Pai do Céu Eles educavam A criança sempre Todos os dias Nós tínhamos que dar Benção ao meu Pai do Céu Benção ao meu Pai do Céu Minha Mãe da Glória Você correu no céu Com a Santa Esmola E aí Se fosse lá Desce no que desce Mas nós tínhamos que fazer isso Passando fome Com a barriga cheia Com o pé no chão Com o pé descalço Mas a criança Tinha que crescer Sabendo disso Da benção ao Pai do Céu Para ir à Terra Aí hoje Não tem mais isso E E aí Aquela criança Crescia E a gente não via Criança ir para o médico Agora também O menino tinha que passar Sete dias Trancado A mãe era três E o menino sete Por causa de um mal Que chamava mal de sete dias Aí esse mal de sete dias A criança Era dentro do cor Era trancada Não podia sair Porque para não pegar O mal de sete dias Depois do de sete Ainda tinha de quatorze A criança só estava livre Do mal Com vinte e um dia Com vinte e um dia Podia sair com a criança Acabava o resguardo da criança E a metade do resguardo da mãe Porque com vinte e um dia A mãe tomava um banho frio Ah, então durante todo esse tempo A mãe só tomava um banho quente Durante esse tempo todo A mãe só podia tomar um banho quente Era sério Olha que legal isso A mãe só podia tomar um banho quente Ela não podia morrer a cabeça De água fria E também A criança Só podia sair assim Pelo mundo Para passear E por uma casa Durante esse tempo todo Era depois dos vinte e um dias Porque também tinha o mal de sete Tinha o de quatorze Tinha o de vinte e um Depois de vinte e um Eles estavam todos libertos Criança e mãe A mãe só ia ter um resguardo Que era o quê? Que era para não comer Assim, coisa carregada Nunca podia comer abacaxi Mamão Caranguejo Aratã Essas coisas aí Ela só ia comer De dois meses para lá Laranja também Aí ela só ia comer De dois meses para lá Então o resguardo da mulher Não era mais ligado Tanto à religião Mas sim à saúde dela, né? Sim Pois a nossa saúde Já era Já vinha de nossas religiões Da religião É Que também está ligada à religião Sim Que também está ligada Mas a criança Quando nascia Tinha esse mal, não era? Era O mal de sete Sim O mal de quatorze E de vinte e um Aí no mal de sete Não podia sair dentro do quarto Era No mal de quatorze Ela já podia fazer o quê? Não podia sair dentro de casa Assim para estar por fora, né? E no mal de vinte e um Podia sair depois do terreiro E o mal de vinte e um Podia andar pelo mundo Que já estava Para atingir Se ela passava de vinte e um dia Ela morria mais daquele mal, né? Então que tinha esse tipo de mal Que até que eu era pequena Mas eu lembro Eu acho que Zé já lembra, né? Mas é que tinha esse tipo de mal Nas crianças Que eles Também Para isso O que era que eles também tinham cuidado Para levar desse mal Era no cortar do umbigo Porque eles estavam cortando O que eles faziam com aquela faca A mãe tinha que dormir por cima dela Três noites Da faca Era uma faquinha assim Ela dormia assim Colocada debaixo assim Da cama Assim, olhava num pano Uma coisa Colocada debaixo da cama E a mãe dormia Em cima daquela faca Da faca que cortou o umbigo da criança Com o umbigo da criança Só ia tirar depois dos 21 dias E se fosse Se fosse com a tesoura A tesoura também Agora a tesoura tinha que ser aberta Não podia fechar antes daquele dia Porque a tesoura é assim, né? Ah, então a tesoura tinha que ficar em cruz Aberta assim Assim até O menino se levava daquele mal Segundo o que a gente fazia Que a minha mãe contava Minhas avós E a gente via E a gente também via, né? Eles rolavam com pano Colocavam debaixo assim Do tabeceiro O primeiro filho da senhora Quando nasceu Foi em casa? Eu tive uns três meninos em casa Todos os três Fui com essas coisas Desse mesmo jeito? Foi desse mesmo jeito Que a mãe da senhora ainda era viva E ainda cultivava Minha mãe ainda era viva Minha tia era viva Minha avó era viva Minha outra avó Minha mãe santa era viva, né? E elas tudo eram parteiras, né? Se causa uma pessoa Daquela que fosse grande neném Fosse um parto perigoso Chega fulano Chega outro Chega outro E chegava duas, três mulheres E quatro, cinco E arroviava a casa de mulher E elas começavam a rezar uma oração Valeu-me na vida da Conceição Valeu-me na vida da Conceição Tu me dissesse Quem chamasse por tu era a Valeira Aí todas as outras a recebiam A respondiam Valeu-me na vida da Conceição Valeu-me na vida da Conceição Tu me dissesse Que se eu tivesse Quem te chamasse por tu Era valida 150 vezes Aí elas tudo resolviam Até fazer 150 vezes Elas tinham assim Se a mulher tivesse em perigo Para morrer Elas tinham oração Que ela rezava assim Toda respondia A parteira gritava Valeu-me na vida da Conceição Valeu-me na vida da Conceição Tu me disseste Que quem Tivesse em perigo Chamasse por tu Era valida Aí as outras respondiam Valeu-me na vida da Conceição Valeu-me na vida da Conceição Ainda lembra disso Que teve um dia Que foi quase que uma cantiga Valeu-me na vida da Conceição Aí uma corria Corria Bailando a casa toda Valeu-me na vida da Conceição Valeu-me na vida da Conceição Quando chegasse perto do lugar Que a mulher tivesse Lá perto da cama Aí chamava o nome da pessoa Fulano de Itá A pessoa não podia responder Naquela hora Aí ela chamou outra vez Fulano de Itá Aí a pessoa ia responder Eu sei que Tudo Eles tinham a sença dele Quando ele via Que a mulher estava em perigo Eu já vi isso muitas vezes E já ajudei a pessoa A fazer isso Porque isso aí Era uma tradição Que tinha Daquelas pessoas Daquele redor Daquelas parteiras antigas Hoje em dia Eu acho que nem tem mais Esse negócio Mas Para as mulheres Quando era Para ganhar neném Quando ganhava Elas tinham Esse guardo todo Para poder dizer Que era para não criar Hoje tem esse negócio Ah vai fazer Tenta com problema no outro Vai fazer informação Está com informação Não se adquiria Daquilo Naquele tempo Ele já fazia Tudo isso Que era dizendo Que era para prevenir A mulher Ela tendo Aquele resguardo Ela não podia Nem comer isso Nem comer aquilo Nem se morar Da aguacilha Tadia Nem andar com os pés descalços Nem no sol quente Ela só ia estar Liberta mesmo De dois meses para lá Quando a senhora Quando vocês eram crianças A casa dos pais Era próxima Dos seus avós Dos pais da senhora Quando eu era criança Minha casa era perto De uma avó E o outro Meus avós Faleceram Agora minha avó Já foi com a boca A casinha dela Era perto de nós E tinha quase dia Que ela vivia mais longe Porque quando ela ficou sozinha Ela morava ali Numa casinha E a gente morava cá É só que naquele tempo A gente era um povo Bem pobrezinho As casas da gente Era casinha de tapa E as casas também Era mais pequenas A gente também fazia A barraquinha dela Ela também tinha Uma casinha Uma casinha ali Ali atrás Também Que era aquelas casinhas de tapa Porque meu pai mesmo Era quem fazia Porque naquela época A gente fazia uma casa fácil Por quê? Cortava os pós Botava uns ganchos E tapava de barro E a gente ficava Dentro daquela casa Fazia As camas nossas Nós mesmo fazia Ia no mato Cortava as surquias Arravava os buracos E botava as varas E nós As esteiras Mãe quem fazia De pai de banana De tabua E nós é só Botar em cima das esteiras E era um sono tão bom Quando Dava tempo De nós fazer a cama Quando dava problema Que nós não podíamos fazer a cama A vez a casa era apertada Não cabia Duas, três camas Uns que podiam Compar uma rede Comparam uma rede Os meninos Eles faziam uma rede Até que eu tenho Até uma rede ali Viu aquela rede Viu aquela redinha que está ali Pega ali Aquela redinha ali Estava ali no quarto Uma redinha assim Que as meninas fizeram Fazia aquele tipo de rede E colocavam os meninos dentro Os mais pequenos Os meninos E até Conforme Ou seja Dava até de botar dois meninos Que com a coberta só Os dois se cobriam E outros dormiam no chão E por aí A gente A gente ia vivendo E essa rede Era vocês mesmos que faziam? Tem uma rede De madeira Elas mesmas Faziam na mão Ela tinha um fuso aí Ainda hoje aí Tem um fuso Do tempo antigo Ela tinha um fuso Que ela fazia assim Ah então vamos mostrar Ela fazia assim E o fuso É porque a gente Não Não pegou ainda O jeito Esse fuso aí Dentro da gaveta Dentro da gaveta Da estante E a gente assim Viveu E nós Hoje A gente vê A vista O que nós era Antes Hoje nós somos Tudo rico Então Voltando para essa Da casa da sua avó Era perto Sua Aí vocês Plantavam o que? Seus pais plantavam o que? Seus avós plantavam o que? Para viver Para comer Porque a senhora disse Que em tempos difíceis Comia tudo Que tivesse na frente Era assim Mas o que plantavam? Nós plantava milho Plantava feijão Nós era agricultor Agora plantava milho Feijão Algodão Abóbora E também A gente plantava de tudo Melancia Batata Enfim Então o que de tudo A gente sabia Plantar um pouquinho Agora é só Que era assim Naquela época Nós não tinha Uma tecnologia Que nós temos hoje De ter um sistema ali Outro tanque aqui Um poço aqui Outro acolá Quando a seca Vinha já ia acabando Com tudo Nesse tempo A gente estava carregando água Lá no final do mundo Era aquela seca No tempo que a seca pegava Que acabava Que a gente não tinha nada A gente A gente A gente A gente ficava A gente ficava voando Sem nada Porque a gente não tinha Um emprego Não tinha nada A gente vivia daquilo Aí vinha uma seca Como tem muitos tempos Que tem um ripiquete O que é ripiquete Em cima do outro Assim digamos assim O ano de 2016 Teve uma fome De 2017 O de 2018 Foi um saco O outro também foi fracinho Então o que a gente Chamava ripiquete Se tivesse esses ripiquetes Tudo atrás Um do outro Secando E a gente Tinha poder plantar Que a gente Também trabalhava Nas terras De outras pessoas Muitas as vezes Quando era no tempo Da gente colher O pessoal Já queria botar o gado A gente ficava sem nada Muitas as vezes Nós plantava Aqui nessa própria terra Fazendeiro Vizinho Soltava os gatos Comia nossas lavouras Todinha Nós ficava Avoando Olhando pros outros Ninguém podia fazer nada Queria que era doido Ah o senhor Não sabe de nada Não Uns três anos Foi na década de 80 Nós passamos seis anos aqui Que só Deus do céu Tem pena de nós Aí apareceu O negócio do Magnu Aí a gente ia E a aposentadoria Nem existia A sua avó Por exemplo Nem conseguiu se aposentar Não A minha avó A minha avó A minha avó Ainda se aposentou Um tempinho Porque eu acho Que essa aposentadoria Começou Em 1991 Começou a aposentadoria Eu acho que algumas pessoas Se aposentou por aqui Aí minha avó Já faleceu Ela faleceu Por 115 anos Minha avó ainda pegou Uma aposentadoriazinha Agora pra trás Minha avó Quero dizer que Ninguém não pegou A aposentadoria Então que hoje Então melhorou Melhorou já um pouco A vida Quando ela se aposentou Foi Melhorou Mas não faltou Comida mais Não Mas no caso Foi ela que se aposentou Mas ficou nós Naquela luta Mas tinha a casa do avô Quando tinha uma comidinha Melhorzinha Na casa do avô Minha avó Sempre Ela era Uma pessoa Que eu gostava muito Porque Ela era uma feinha E ela pedia esmola Aí Ela ganhava Aquela esmolinha E ela sempre Guardava a minha Quando Ela não sei Que a vez que eu chegava Eu ia lá Ela tava com uma bolsinha Guardadinha de coisa Que ela tinha pra tu Menina Era alguma coisa Que ela ganhasse lá Ela botava naquela mochila Deixava pra eu Eu sempre gostava Hoje eu lembro Muito dela E eu olho assim Pra mim Porque eu tenho hoje Porque eu Porque eu sou hoje Eu olho pra trás Aí eu penso Naquele tempo eu era alegre Aí vivia aquela vida Minha avó Tinha aquelas coisinhas Que me dava E se minha avó Eu tivesse hoje Viva meus pais Pra dizer que veio Tendo uma coisa Ela também poder Andar junto comigo Pra ver tudo Que a gente Hoje a gente tem Que a gente conseguiu Não é tão bom Tão alegre O povo pra ver O coalto já foi O coalto tá hoje É só Que parece Que nesse balanço Desse vai e vem Ou não sei Se o bom Não sei o que é Parece que tá trazendo Um ar da coca Que o povo Quanto mais tem Mas O povo agora Em vez de ficar Dizer Eu tô Eu tô Em paz Eu tô não sei o que Tá ficando o povo Mais agitado Porque aqui no povo Sítio Alto Não tinha essa história De dizer Tem um medo De um roubo Um medo De um ladrão Tá ficando aqui Não Nós dormia com as portas Aberta aí Saia Deixava aí Chegava Achava a mesma coisa Aqui no Sítio Alto É uma da comunidade Que graças a Deus Não tinha dizer Que tinha tipo De A gente tem medo De nada Que passasse De roubo Aqui não tinha não Era uma da comunidade Pobre O povo bebia foia Pedia esmola Não tinha água A gente ia pra fonte Bebia com a azulinha de gado Mas o povo daqui Os meninos Eram os meninos honestos Os pais Eram os pais Rígidos Se os meninos Fosse tirar Uma manga No pé de mangueira De um Ele tinha que pedir Se os meninos Fosse pegar uma jaca Era pra pedir Se o menino Chegasse em casa Com uma coisa Que o pai Era assim Você achou isso aqui Não meu filho Eu achei ele Na casa de Paulo Então você vai lá Mas eu Se chegasse lá E o Paulo Dissesse que deu Tudo bem Ele voltava em paz Mas se o Paulo Dissesse que não deu Ele ia pra ir Na casa de Paulo Até a casa dele Chegando Ele descontava Assim Os meninos De pra trás Os pais daqui Eram aquele povo Rígido Assim Dizia assim Tudo eles aceitavam Agora Falou do negócio De dizer A coisa que eles Tinha mais medo De dizer que os filhos Dele eram ladrão Então que tinha um ladrão Aqui no nosso meio Eles tinham maior medo Da família deles De ser pessoas Assim de mal-fé Então que pra isso O sítio alto Era uma coisa Que a gente Nós andava de dia De noite Pra cima e pra baixo E a gente não tinha medo Porque dentro do sítio alto O que que tinha aqui No sítio alto Também não tinha nem nada O povo fazer medo Porque só tinha menino Porque aqui nesse povoado É um dos povoados Que tem mais crianças Nos outros povoados O pessoal As escolas Estão fechando Não é para ser preocupado As escolas rurais Tudo fechando Aqui no sítio alto A gente está preocupado Como é que a criança Vai estudar Porque não tem Vaga suficiente Aí o que é que vai estudar Que as escolas Estão apertadas Então que Aqui nós não temos Esse problema De dizer que estamos Com medo da escola Fechar com falta de criança Não porque criança Aqui tem que faltar O que a senhora lembra Da religião De seus pais Assim Como eram Como eram os encontros Que festas Vocês faziam Na religião De nossos pais Nós fazia festa Festa assim Que naquela época Era a festa da Umbanda Outro chamava Festa de Xangô Que hoje A Umbanda Daquele tempo Que eu conheci Era diferente Do que eu vejo hoje Da Umbanda Hoje é Umbanda Mas é diferente Porque a Umbanda Daquele tempo Não era sacrificar Não sacrificava A Umbanda Daquele tempo Era doce Era festa de doce Era tabuleiro de pipoca Era com coco Era a gente assim Cocada Assim era cocada Não era bem cocada Que era o foco Daquela festa Era bala Assim queimado Naquele tempo Queimado Maçã Aí hoje Eu ia fazer o que Uma festa de fruta Todo mundo levava uma fruta Pode ser A gente ainda se lembra Se lembra da Umbanda Hoje é a mesa de tal fulano Que eles chegavam lá O nome do santo Que eles iam fazer Aí todo mundo Olha Paulo Vai levar uma manancia Zé vai trazer uma jaca Eu vou levar uma manga Outra uma banana Fazer aquela Tem um outro vinho Os vinhos De preferência Aquela vinho tinto Aqueles vinhos Que botavam lá Então que ali A gente fazia Aquela grande festa Pra mim Que eu estou vendo Aquelas mesas De Fala ainda se lembra A Isa ainda se lembra Aquelas mesonas Que a gente fazia E lá Tinha aqueles tipos De cântico Que a gente cantava É como também Outro dia Ah não Mas hoje vai ter Uma comida Pra nós comer tudo No chão Aqui tem todos Quase uns dez Variedades de feijão Dessas dez variedades É pra ser cozinhada Naquele dia Nós comíamos Nascentado E aí Eu tinha o meu gosto Era de comer feijão de corda O seu era de comer Feijão balajó O seu era de comer Feijão preto Outro era de comer Feijão branco Outro era de comer Era de fazer uma pipoca De mil torcinhos Outro era de cortar Uma jabá com uma apadura Cada coisa Tinha a sua comida Então aquelas comidas Nós comiam tudo lá Isso aí Eu não estou dizendo mentira não Porque Tem dois aqui Que ele não vai dizer Que ele não vai correr Dizer que ele não passou Na um bola Que ele passou lá também E nós fazia isso Aí depois Foi que foi passando O tempo Muitos tempos Muitos tempos Não era só Uma vez não Muitos tempos Sim Muitos tempos Sim É todo ano Aí tinha essas festas Do doce A festa do cachorro Como a senhora me falou As festas de cachorro É de ano em ano A festa de cachorro É dia de A ceia A ceia de cachorro É dia de De todos os santos Sim Dia de todos os santos Outras pessoas Que querem fazer Faz no mês de agosto Mas outras Outras pessoas Fazem dia de todos os santos Aí a gente Junta os doze cachorros Coloca Uma fita no pescoço Quem quer As fita As fita de cachorro Arruma Faça o que quiser com o cachorro Fora um pano branco Antigamente Era para ter Um almoço E um rapaz Com a vela acesa Uma menina Significava Um rei e uma rainha Alumiano Aqueles cachorros Para comer Isso aí Era a promessa Que a gente fazia Porque nós não Tinha um veterinário A gente fazia Promessa com o São Lázaro Se meu cachorro Não Se azedar Eu dou Uma ceia São Lázaro E era assim Que a gente fazia O nome dos cachorros Que a gente colocava Costumava botar A gente costumava Botar nome de peixe Que era para O cachorro Se azedar Não correr Ficar deitado Era piranha Tainha Pirambeba Surubrinho Nada era por acaso Naquela época Tudo tinha Um porquê O nome do animal O nome da criança O nome da criança Paulo Nasceu no dia de São Paulo Então tinha que chamar Paulo Nasceu no dia de João João Pedro Pedro Agora tem um negócio lá Que as patrinhas diziam Se o menino nascer laçado Aí ele já trazia o nome Já sabia Ela tinha que ter As iniciais de Jesus Se fosse mulher Tinha que ter o nome de Maria Era Ou José Ou João Ou José Ou José O Mano é o Messias Tinha que ser O menino Tinha aquele negócio De tradição De batizar o menino em casa O que a gente fazia Quando batizava o menino A gente batizava o menino Em nome do pai Do filho do Espírito Santo Lá rezava Colocava aquele salzinho Fazia aquelas coisas Passava aquela água Quando acabar A gente tinha que deixar O nome dele Também A iniciais de Jesus Ou Manuel Messias Ou José Não era pra mudar esse nome Que as plateiras Não aceitavam A mesma coisa Dizia o menino Nasceu laçado Tinha que ter José A menina nasceu Laçada Tinha que ser José José Não tinha pra onde Ah porque eu queria botar José Maria Pois então bota José Maria Mas tinha que ter O nome de José Então que hoje É de qualquer jeito Naquele tempo A gente tinha Sementes Feijão A gente escolhia Pra aqueles feijão Parceariado Só no tempo Tinha as quadras de lua Então será que a senhora Nasceu laçada? Será Foi Josefa Com certeza Nasceu laçada Eu fui Mamãe Aí tinha outras festas Dos santos Tinha a festa do santo Tinha a festa de São João Que é a ceia de São João Tem ceia de São Lazo Ceia de São João E ceia de São Pedro Ceia de São Lazo Só come cachorro Macho Ceia de São João É qualquer pessoa Que a pessoa faça a promessa Mas tem pessoa Que prefere João Ceia de São José Muita gente só prefere São José Ou então Casal É casado Homem casado E tem também Aquela ceia de São Pedro Só come ceia de São Pedro Viúvo Então aqui Tinha todo tipo de ceia Então se a gente Digamos assim Como aqui Era uma comunidade Emana centro de quilombola Eles gostavam Contar muitas histórias De São Benedito Eles diziam Que São Benedito Foi quem Salvou Salvava os negros No passado São Benedito Quem salvava os negros Então o que eles contavam Muitas histórias São Benedito E hoje não me contavam As histórias de São Benedito Vamos fazer o que Vamos fazer o nosso de roda Então Contavam as histórias de São Benedito São Benedito É santo dos pretos Ele toma a torrada E ronca nos pretos Dizia que naquela época As crianças Brincavam com São Benedito Assim né Dizendo assim E que um dia São Benedito se enraivou E cresceu São Benedito Vivia dentro de um oratório E isso eles contavam Aquelas histórias Para passar os tempos Que era no dia São Benedito Eles contavam São Benedito Era um santo Negro Todo mundo sabe né Então por ser santo negro Era adorado pelos quilombolas Então que ele vivia Aí o povo As crianças Quando os pais saiam As crianças brincavam Com São Benedito São Benedito Dentro do oratório As crianças via As histórias Que São Benedito Era santo dos pretos Era o produtor dos negros Não sei o que Os meninos tiravam São Benedito Dentro do oratório E botavam em cima da mesa Ou no chão E começavam a dizer São Benedito É santo dos pretos Ele toma a torrada E ronca nos peitos E começava a brincar E dizia que as crianças Sentiam o dia todo E ficavam só brincando São Benedito O meu São Benedito É santo dos pretos Ele toma a torrada De ronca nos peitos E desconfia São Benedito Se enraivou Aí São Benedito Ficou grande Aí eles disseram Rapaz guarda São Benedito Que papai já vem Aí outra Chega pega Agora vamos botar São Benedito Foi botar São Benedito Dentro do oratório São Benedito cresceu Bateu a cabeça Fui ajeitando São Benedito nada E ainda outro Eles ajeitam E botaram São Benedito Pra quem deitado Não cabia E em pé Não entrava Até quando o pai chegou E disse O que você está fazendo Com o meu santo Aí deu uma surra Quando o pai Deu uma surra Nos meninos São Benedito Ficou do jeito E entrou Aí a menina conta Não é o castigo São Benedito Porque muitas vezes Fica amangando Pro caralho do preto Dizendo que não tinha milagre E São Benedito Acabou fazendo Os meninos Tomarem uma surra Então isso é As histórias Que nosso pai contava Que aqui também Tinha muita História de Trancoso Adivinhação Aqui tem De tudo Que você quisesse Tudo que a gente fazia Era cantando Conte uma história De Trancoso Pra gente Que a senhora Que marcou muito Assim Não Muitas vezes A gente marcou Porque hoje Como nós estamos Vivendo essa Epidemia Hoje é tudo Na parte da vacina Se fosse naquele tempo Era na parte Da reza e da penitência Eu vejo hoje O povo dizer Olha Você não pode Ir na igreja A igreja tem que ser fechada Se fosse naquele tempo Nós tínhamos que estar Na igreja Em vez de uma Nós tínhamos que estar Três ou quatro Vezes por dia Que era pra fé Fortalecer mais Aí Eles diziam As histórias E assim Eu não sei Se eu me lembro Ainda mais Vou dizer Só um pedacinho Assim Peço a santa proteção O santo Deus poderoso Pra eu contar uma história Que se parece um trancoso De um homem viajante Com um velho misterioso Eu estava viajando Nas quebradas do sertão Me encontrei com um velhinho Bem perto da solidão Com um saquinho no ombro E uma bolsa na mão O velho quando me viu Olhou o céu e parou Botou o saquinho no chão Sua cabeça abaixou E a sua bolsa E a sua bolsa De um lado Com toda calma Botou Se sentou Junto à estrada Como aspreidou Um profundo Seu cabelo Longo e branco Seu fico Mago e cocundo Parecia uma fantasma Que saiu do outro mundo Passando Eu lhe dei bom dia Ele calma Respondeu Com a fala do velhinho Os arrepios me deu Meu sangue todo jitou E meu corpo todo tremeu Fui passando Ele disse Seu moço estava achado Eu lhe respondi Que não Deixo o velhinho Com agrado Demore aí um pouquinho Que eu vou te contar Um trovado Do bolso do paletor Um livro o velho tirou Abriu a primeira página O agaró de zonto olhou Em um assunto profundo A conversar começou Deixo o velho Nosso mundo Já foi bom de se viver Até na era de trinta Nesta terra Era um prazer De quarenta para cá Começou o nosso sofrer De quarenta até agora Chegou o valor no dinheiro Quem só possuía réis Passa a possuir cruzeiro E pelo fruto da terra O mundo ficou vasqueiro Entre as coisas Da praia até o sertão Que vieram os cabruzinhos Pegando a religião Ensinando a todo mundo O caminho da salvação Mas de sessenta para cá Se elevou mais a folia Ninguém não acredita mais No que Fred Damião dizia Só se fala em Lê Lê Moda é dito e organia Por causa de Moda é dito Nesse mundo Sofre tudo Sofre quem não merece Também quem não tem estudo Se vem a chuva É demais Se vem a seca Acaba tudo Hoje se vê uma criança Com onze anos de idade Sai requebrando na rua Já procurando amizade Por causa disso Deus manda Castigo para a humanidade Essa história Na Eucceia Era o meu pai que dizia Que é ladeira de sessenta Quem subisse não dizia Aê muito bem Que legal Então E hoje vocês vivem aqui Ainda da agricultura familiar E hoje nós ainda vivem Da agricultura familiar Se nós olharmos Vemos hoje E olhar para trás Hoje nós somos ricos A vista Aquela Josefa Que só tinha Uma sandáia E muitas vezes Quando ia para cima Um dia Eu levava a sandáia na mão Para calçar Quando chegasse no caiçá Ou então Quando chegasse no caiçá Por aqui Eu botava no mão Porque eu dizia É, se eu der uma topada O meu pé não quebra E se eu quebrar A correia dessa sandáia Eu não posso mais quebrar Eu não posso mais comprar A outra Porque eu não tenho dinheiro Tão cedo Então a gente andava Mais de pé descalço De pé de pé calçado Hoje a gente tem Quatro, cinco, seis calçados Aí quando tem uma festa Eu não tenho um calçado Para aí Eu tenho que comprar Um calçado novo A gente tem dois, três Guarda-roupa Cheia de roupa Quando a gente tem uma festa Não Eu vou comprar uma roupa nova E naquele tempo A gente nem tinha nem roupa nova Naquele tempo Era uma roupa só Duas roupas O ano todinho A gente trouxia uma vestia Vestia outra E trouxia E de que era feita Essa roupa antes? De saco Antigamente a gente vestia Mais uma roupa de saco Esse saco de estopa? Saco de açúcar Um saquinho branco Que tinha que ter umas letras A gente comprava Um saco de açúcar E a gente Era feliz, né? A vez nosso pai E a Ninhana Comprava uma de cutim Que a de cutim Nós saímos bulgariano, né? E as de dentro de casa Era aquelas roupas de saco, né? E a mãe da senhora Fazia alguma roupa de algodão? Ela que fazia Não, de algodão Ela não fazia Agora ela remendava Toda a roupa velha Que ia ficando Ela tinha um saco remendando Fazendo a roupa pra uma Bata pra outro E assim a gente ia vivendo E a gente era feliz Então mostra aí um pouquinho Como a senhora lembra Dela fazendo Essa linha Desse algodão É só que a gente Perdemos o treino Pegando o algodão aí É só que a gente Perdemos o treino Ela pegava Esse fuso aqui E fazia assim Pau, vocês Pau, não sabe Não sabe Aí fazia assim Aí ela fazia assim Ia afiando Ia afiando Fazia Era bolo de linha Que ela fazia A rede Fazia Fazia A rede que ela fazia Cadio de rede Ela fazia isso Remendava Ela não ia dizer Que ia comprar 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 Nada pra remendar Não Ela mesmo O pavio do candinheiro Ela mesmo fazia O pavio Ela mesmo Nós também fazia O pavio Ela que fazia Chapéu Também elas faziam Tudo que fosse Nosso consumo Vassoura Vassoura Ela fazia Esteira Ela fazia Essas coinhas Serrava Fazia os lugares Que nós comer Essas cabacinhas Cheias de água E a senhora Ainda tem Alguma semente Dessa cabaça Tem Tem Ainda tem Ainda tem Ainda tem Isso aí A gente enchia De água E saia Do bebê A gente tomava Pelos matos Muitas vezes A gente ia Pra mata Trabalhar Na mata De cascargico Pra vender As cascaras E a gente pegava Pegava Aqueles Um negócio Chamava Cavatar Aqui no mato A gente cortava E guardava Uma água Pro verão Assim A gente virava Ele caia Aquela água A gente coava Aquela água Enchia as cabacinhas E vivia Ninguém nunca morreu Hoje em dia É um cuidado Com água E bota Uma fiboa E bota Um clode E bota Uma coisa E eu acho Que quem está Matando mais O povo Esse tipo De tanta coisa Que a gente bota Nessas águas Porque antigamente Mas eu ainda vou inventar Mas eu ainda vou inventar Ainda me lembra Eu acho que ela sabe fazer Viu Ela já estava Afiando ali Com a mão Vai soltando Ela faz a linha Assim E coisa Assim E depois dessa linha Ela montava o que quisesse Depois dessa linha Ela fazia o que quisesse Fazia tudo Fazia Era bolo de linha Eu ainda vou aprender Para a gente aprender Aqui tem gente que fazia tudo Até renda É só que a renda Não tem mais a almofada Aí pronto E vamos dançar um pouquinho Da roda Para ver Para ver Se não Chega aí Vamos aí Vamos dançar um pouquinho Da roda Que é para a gente ver Como era a dança De roda antigamente Aqui embaixo Da árvore Vai ser sensacional Para a gente encerrar Esse vídeo aqui Pronto Vamos encerrar Então pessoal Para encerrar o vídeo aqui Agora Nós vamos fazer uma samba de roda Como era feita Antigamente Pois é Então que a gente Hoje a gente tem Hoje a gente tem fada Mas antes a gente não tinha fada A gente vestia Dançava Com qualquer coisa Que a gente tivesse Aí a gente chegava Mais ou menos assim Papai mandou Para nós trabalhar Papai mandou Para nós trabalhar Um papinho de plantar Uma carinha Mas na mão Deu Que é de mim não tenha medo Eu vou fazer uma samba de roda E assim a gente dançava que a dança de roda era onde as moças, os rapazes, era o lugar certo deles arrumar os casamentos, então, que muitas vezes a moça ia, mas o rapaz chegava lá, tava aquele monte de rapazes e moças, e eles olhavam, marcavam a pessoa que ele tava com interesse, de que cor era a roupa que eles estavam vestidos. Aí ela na cantiga, ela começava a cantar e convidar aquele rapaz, ou aquele rapaz convidar aquela moça pra namorar com eles, porque os pais naquela época não era fácil com os filhos e as filhas, aí ela dizia mais ou menos assim, Menino, camisa, verde, me diga quem costurou, menino, camisa, verde, me diga quem costurou, o rapaz mandou pra nós trabalhar, 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 o rapaz mandou pra mim estámodernhando como criança. E, se ela não quiser, se ela dizia tá daí lindo eadtura velhota, o rapaz mandou pra nós trabalhar,米este candidata, o rapaz mandou pra nós trabalhar, o rapaz mandou pra nós trabalhar, o rapaz mandou pra nós trabalhar, E assim, segura, elas arrumavam o casamento e elas arrumavam as amizades e também as danças de roda, servia para a gente fazer uma briga, sabe? Muitas das vezes a gente estava abafado, com raiva, eu estava com ódio dela ou com ódio dela, na dança de roda você me paga. Aí o que é que eu fazia? Quando chegava lá eu olhava, aí estava com raiva daquela pessoa, eu dizia, Eu te disconjuro, cão, tua cara conta feia Eu te disconjuro, cão, tua cara conta feia Ele me devorou, onde tem que parei de mim E aí, eu me diz que eu morar, onde tem que parei de mim E o outro que estava ali, a gente tocava que eu estava dizendo ela com ele aí ele dizia E quem tiver raiva de mim, que não possa desvingar Quem tiver raiva de mim, que não possa desvingar Bota a corda no pescoço, me dê a ponta para eu puxar E bota a corda no pescoço E era assim que ele se arrumava, os namorados, o casamento, e que também acabava o casamento, né? Aí a pessoa que tinha aquele casamento, acabou aquele casamento, aí ficava o namorado só atrás da namorada, enjoando, dizendo coisas. Aí ela dizia, quando chegassem lá, aí elas começavam. E assim, arrumava os namorados, casava, brigava, se desabafava, se curava nas danças de roda. E era assim a nossa vida, né? E muito obrigado. Bom, então eu vou virar a câmera aqui, pessoal, para a gente se despedir dessas pessoas com essa energia tão contagiante. Tchau, pessoal! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Gente, Hermeson e Dona Josefa, mas que delícia de vídeo. Eu chego a estar emocionado. Eu fiquei escutando uma hora e cinco minutos, sem parar, Dona Josefa contando aquelas histórias, e você está de parabéns. Dona Josefa, eu amei a senhora. Como a senhora conta gostoso as suas histórias, como que a senhora conta de um jeito que faz a gente querer ficar escutando mais. E na hora que chegou vocês dançando ali, pelo amor de Deus, eu estava junto com vocês. Que coisa linda! Me dá vontade de estar aí junto com vocês, viu? Ô, Hermeson, um dia você me adotou para pai. E olha, eu tenho muito orgulho de ser seu pai, viu? Você é um filho maravilhoso. Você está indo atrás das coisas bonitas. Você está fazendo um trabalho muito lindo. Vamos continuar essa parceria. Adorei e tenho certeza que Dona Josefa tem mais história para contar. Eu acho que tem um tesouro aí. Talvez tenha outras pessoas que saibam tanto quanto ela. Você podia entrevistar por aí. Talvez seria legal você filmar um ritual. Perguntar primeiro se pode e depois perguntar como é o ritual. E aí você filmaria e ia ficar maravilhoso. Hermeson, Dona Josefa, um beijo no coração de todo mundo que está aí. Vocês que estavam tocando, o marido dela que estava aí do lado. Eu estou com vocês aí. Eu estava com vocês aí, tá? Obrigado, ficou lindo esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu acabei de estar acabando e acabei de ter uma vez. Acabei de estar acabando e acabei de ter uma vez. Eu não sou feijão de corda que é rama do... Eu não sou feijão de corda que é rama do... Papai mandou pra nós trabalhar. Papai mandou pra nós trabalhar. Nunca tem de planta numa sarama. E nós namora e nós bateia. E assim, arruma a rua.